E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o André, bem-vindo Estou aqui mais uma vez E quero hoje dar uma dica aí Sobre o Windows 8 Pra quem tá começando agora com o Windows 8 E quem instalou pela primeira vez Tem se surpreendido aí com um probleminha aí como eu O drive de CD e DVD Não aparece no Windows 8 Estou mostrando pra vocês aqui que no meu Não apareceu, vocês podem ver aqui Não está Eu coloco aqui um CD, um DVD Aqui no meu computador Na gravadora Tocadora de CD E simplesmente não reconhece Porque não tem drive aqui Eu vou estar Mostrando pra vocês aí como solucionar esse problema Rapidinho, sem precisar Fazer muita coisa Primeiramente você vai Vai no gerenciador de dispositivo Vai aí em Pesquisar aí no Windows 8 E procurar pelo gerenciador De dispositivo Encontrou aí o gerenciador de dispositivo Clica aí Clicou aí E você agora vai procurar essa opção aqui Controladores E você agora vai procurar essa opção aqui E você agora vai procurar essa opção aqui Clica aí Clica aí Desinstala Não reinicia agora Vamos lá mais uma vez Vamos excluir o outro Clica com o direito Desinstala Clica em OK Pronto O passo agora pessoal É reiniciar O computador Nós vamos fechar aqui Pronto pessoal de volta Já reiniciei o computador Agora vamos ver se Se realmente agora ele Apareceu aqui Vocês podem ver Funcionou E agora eu já posso Gravar ou reproduzir aí um CD Deixa eu estar colocando aqui rapidinho Um CD aqui na No drive aqui Pra ver se realmente Está funcionando Já coloquei Agora estamos aguardando Pra ver se Aí vocês podem ver Reconheceu Funcionou Então era isso aí pessoal Espero Mais uma vez ter ajudado E até a próxima videoaula Tchau Tchau Obrigado.